Olá turma, de novo com o professor Márcio, matemática, agora na aula 25, onde nós falaremos de circunferência. Vamos voltar à geometria analítica que o professor Vitor tinha começado, agora a gente vai dar continuidade. Não vamos mais falar de polinômios, vamos até usar polinômios na resolução de exercícios, eventualmente, mas o que nós vamos tratar agora é a circunferência, um outro pedacinho da geometria analítica. Então nós temos alguns objetivos na nossa aula de hoje. Relembrar do ensino fundamental a circunferência e seus elementos principais, compreender a origem da equação reduzida da circunferência, conhecer e praticar aplicações da equação reduzida da circunferência. Então aqui a gente está junto um pouquinho da álgebra e da equação com a geometria, formando a geometria analítica. Muito bem, vamos começar a lembrar o que é circunferência. Depois eu vou até colocar um slide que diferencia a circunferência de um negócio chamado círculo, que a gente cria muito essa confusão. Então, o que é circunferência? É o conjunto de pontos do plano cartesiano que são equidistantes, tem a mesma distância de um ponto dado, ou seja, do centro da circunferência. O nome dessa distância, inclusive, entre o centro da circunferência e esse conjunto de pontos é chamado de raio. Vamos mostrar aqui uma circunferência para vocês, então. Eis a circunferência. Tem alguns termos que a gente aprendeu lá do fundamental, por isso que a gente começa por aí, que vão ser bastante usados agora. Raio é a distância entre centro e qualquer ponto que forma essa circunferência. Diâmetro? Diâmetro é aquele que está atravessando a circunferência, passando pelo seu centro, portanto, ele é duas vezes o raio. Raio, raio. E corda? Corda são quaisquer pontos que se encontram na circunferência. Aqui está a definição melhorzinha de diâmetro e corda, que o raio a gente já viu. Segmento de reta que passa pelo centro da figura, dividindo em duas metades iguais, que é o raio, corda é um segmento de reta que une dois pontos da circunferência. Então, são algumas nomenclaturas para a gente lembrar. E aqui é algo que eu falei de diferenciar para vocês. Olha, circunferência é uma coisa, círculo é outro. Quer ver? A circunferência é o anel, ou seja, é o conjunto de pontos que está em torno do círculo. Por isso que na circunferência eu consigo calcular comprimento. Por isso que eu consigo calcular perímetro, porque é em volta. Eu não consigo calcular área de uma circunferência. Conseguiria calcular a área daquilo que está marcado no papel, onde você usa o lápis, mas não o contorno que ela faz. E círculo é o que está interno, é limitado pela circunferência. Fique bem claro. Quando eu falar círculo, eu estou falando de algo dentro. A circunferência é o anel que está em volta, ele é o limitador do círculo. Muito bem. E aqui eu quero que vocês usem, vou começar com o exercício, lado fundamental, pessoal. Sim, lado fundamental. Vocês viram a fórmula lá do cálculo do comprimento ou do perímetro? Lembraram? Duas vezes π vezes R. Professor, π. Você está voltando ao algo que eu já vi, né? É, você já viu. π, gente, lembra dele? Normalmente a gente usa um pedacinho dele só, porque ele é um valor infinito, né? A gente normalmente usa 3,14, ou às vezes no próprio exercício a gente usa o 3. Isso depende do que ele está solicitando para você e o que ele dá como informação. E vocês agora têm que ter a preocupação na aplicação, né? Não vamos aqui falar da origem, que número ele é. Ele é um número bastante utilizado, principalmente quando a gente está falando da geometria, principalmente quando a gente está falando da circunferência, e ele faz parte dessa fórmula da área, do comprimento, tá? E da área também, né? Mas vamos lá, exercício. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 quilômetros diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Número de voltas aproximadas, gente. Se você chegar no valor aproximado, estou muito contente. Vamos lá? Tempinho para você. Eu já volto. Tchau. 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 lá na fórmula do comprimento, porque eu quero saber quanto ele corre numa volta. Então, eu preciso do raio para quê? Para apropriar na fórmula que o 2 vezes π vezes R. Então, utilizando aqui o π como um valor arredondado 3, temos como comprimento da pista 2 vezes 3 vezes o raio que é 40, ou seja, uma volta na pista 240 metros. Se ele quer aproximadamente 10 quilômetros, os 10 quilômetros são 10 mil metros, se eu transformei a unidade para que ela seja coincidente, para eu poder fazer a divisão, ou transforma os 10 quilômetros em metros, ou transforma o comprimento em quilômetros. Você tem que optar essa transformação. Então, aqui, na divisão vai dar aproximadamente 42 voltas. Ele teria que fazer 41 voltas para garantir perto dos 10 mil metros, ou 42, um pouquinho mais, porque a divisão é da 41,66. Aqui, a gente utilizou a circunferência, a fórmula do comprimento, para poder resolver o exercício e para resolver alguns problemas. Eu vou pedir para você fazer uma reflexão. Vou na 2 aqui. Vá lá no buscador e coloca lá, plantio. Só para que venha para você as plantadeiras, principalmente que são utilizadas aqui na nossa agricultura. Cara, como é que será que aquela plantadeira solta a sementinha certinho, de centímetro em centímetro? Que tecnologia louca! E não tem um computador naquilo? É só por mecânica. Como é que os caras conseguem calcular isso? Ó, giro da roda na terra, com uma catraca, movimenta uma peneira para soltar. Como ele sabe o comprimento, ele sabe a quantos centímetros ele tem que soltar uma semente da outra. Portanto, os furinhos fazem isso de maneira muito brilhante. Uma tecnologia simples, não precisa de grandes computadores. Só que o cara foi lá, genial, e usou o conhecimento dele em circunferência. Ele assistiu a nossa aula, tá vendo? Desperto ele. Vamos em frente, gente. Gente, ainda falando de circunferência, mais um aqui que a gente quer com vocês fazer exercício para poder ativar um pouquinho essa parte esquecida que era lá do ensino fundamental. Dois, né? Se o raio de uma circunferência tiver acréscimo de 50%, então o acréscimo percentual em cinco comprimentos será igual a... Aqui nós temos quatro alternativas, 25%, 50%, 100% e 150%. Se o raio de uma circunferência tiver um acréscimo de 50%, então o acréscimo percentual em seu comprimento será igual a... Eu vou dar um tempinho para você, já volto para corrigir. Eu vou dar um tempinho para você, já volto para você, já volto para você, já volto para você, já volto para você. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você, já volto para você, já volto para você. Eu vou dar um tempinho para você, já volto para você, já volto para você, já volto para você. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você, já volto para você, já volto para você, já volto para você, já volto para você. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você, já volto para você, já volto para você, já volto para você. Muito bem, vamos à correção então. Antes disso, que alternativa será que está correta? É a B, 50%. Vamos ver por que na 2 aqui então. Para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais tranquila, a gente tem que supor um valor de raio. Vamos supor o raio da nossa circunferência seja igual a 10, por exemplo. Um acréscimo de 50% significa que o segundo raio vai valer 15, 50% a mais que 10, 15. Vamos comparar os dois fazendo a fórmula do comprimento. Comprimento com o raio em 10 dá 20π. Nem preciso usar um valor de π aqui, só como grandeza. Comprimento com raio igual a 15 dá 30π. Quanto ele cresceu de 20 para 30? Ele cresceu 50%. Então, proporcionalmente, vamos voltar aqui. Se o raio tiver um acréscimo de 50, o percentual do comprimento também cresce 50. Beleza? Vamos em frente então? Vamos começar a falar agora? Agora a novidade. Equação reduzida da reta. Opa! Da circunferência, professor, da reta. Professor João Vitor falou, né? É verdade. Eu vou falar da circunferência. Vamos ver o que significa essa equação reduzida. Muito bem. Equação da circunferência reduzida, ela tem diversas funções, inclusive no nosso dia a dia aqui. Radares, detecção de tsunami, qualquer coisa que envolva. Você conseguiu visualizar na sua mente aí o radar atuando num processo de circunferência? Vamos ver por quê, né? Por que essa equação é importante? É possível determinar essa equação conhecendo coordenadas de centro e de medida do seu raio. Olha que importante. Com essa equação, você consegue, por exemplo, determinar o epicentro de algo. Você consegue determinar onde ele iniciou. Olha que coisa importante para a humanidade como um todo. Tem outras aplicações. Vamos lá. Na nossa aplicação aqui, que nós vamos estar aprendendo a como construir essa equação, ela é utilizada para determinar os diversos pontos de uma circunferência, auxiliando assim a construção dela num plano cartesiano, por exemplo. Na 2 aqui, eu me esqueço, e vou na 1. Aqui é na 2. Ela é representada pela seguinte expressão. Nós vamos chegar no porquê dessa expressão. Vocês vão ver que é muito tranquilo para vocês que já conhecem algumas coisas do Fundamental 2. A expressão dela é x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado. Isso aqui é igual ao raio ao quadrado. O professor, o que você está fazendo? Me explica. Explico. Eu primeiro se representei. Olha. Você tem aqui representada uma circunferência. Essa circunferência está representada num plano cartesiano. Olha o centro. É representado pelo C. Aqui nós temos um encontro de dois pontos, x e y, que me fazem um ponto qualquer na circunferência. Então, o encontro de x e y aqui vai me gerar um ponto qualquer. Beleza? A e B são as coordenadas do centro da circunferência. Se você perceba aqui comigo, olha só. Olha a posição que está este nosso indivíduo aqui. Se eu prolongar esse ponto B, eu não vou formar aqui um triângulo retângulo? Vai, professor. Você está me falando que você chegou nessa fórmula a partir do Pitágoras? Foi. Não fui eu que cheguei, tá? Mas foi assim. O raio. Lembra do Pitágoras? A ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Você lembrou, né? Era muito mais fácil falar A ao quadrado, é B ao quadrado, mas C ao quadrado, não é? Então, vamos voltar lá. Ó. Raio ao quadrado é igual a este trecho ao quadrado mais este trecho ao quadrado. Quem é esse trecho aqui do nosso triângulo? X menos A. Vai dar essa diferença. Quem é esse trecho aqui? Y menos B. Logo, aplicando a fórmula do Pitágoras, nós teremos que raio ao quadrado é o nosso trecho X menos A ao quadrado mais o nosso trecho Y menos B ao quadrado. Eis a fórmula da circunferência, aplicando Pitágoras e alguns conceitos. Exemplo. Foi dada uma equação aqui. Aí vem a pergunta. Quem é o centro dessa circunferência? Ah, o centro é formado por A e B. A é o coeficiente que está aqui subtraindo X, B é o coeficiente que está aqui subtraindo Y. Portanto, a coordenada do centro dessa circunferência é 3 e 4. Professor, e o raio? Também quero saber o raio. Ora, na fórmula lá, não é raio ao quadrado, portanto, 169 é o resultado de um número ao quadrado. Que número é esse? 13. Então, a partir de uma equação já construída, você consegue determinar onde é o centro da circunferência e qual é o seu tamanho do raio. Portanto, você consegue construir novamente essa circunferência. Olhem aqui, então, o exemplo esmiuçado para vocês. Olha que bacana. O 3 é o nosso coeficiente A, o 4 é o nosso coeficiente B, na fórmula eles se apropriam e A e B, e o nosso raio aqui é o resultado dessa operação de raiz, né? É um número ao quadrado, portanto, o inverso é a raiz quadrada. Tranquilo essa equação reduzida? Eu acho que vocês vão pegar isso com muita facilidade. Olha um segundo exemplo aqui, que tranquilo também. Bem, quem é o nosso A? Quem é o nosso B? Então, o nosso centro da circunferência, nosso A é negativo 4, não se esqueça, X menos A. Para que aqui tenha como resultado mais, meu ponto será menos 4. Para que tenha resultado menos, meu ponto será mais 4. Portanto, essas são as coordenadas do centro e o raio é? Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Veja que tranquilo. Você consegue fazer isso com muita tranquilidade. Aqui demonstrada novamente a forma de chegar nesses valores, né? Quem é o 4, quem é o negativo 4, quem é o nosso raio. Tranquilo, gente? Um terceiro exemplo, só para não fugir muito a regra, dá um mais complicadinho para interpretar, mas não é o bicho. Percebam aqui, nessa equação, eu tenho o elemento A? Eu tenho o elemento B? Ou seja, o X menos A, o Y menos B? Professor, eles não estão ali. Mas o fato deles não estarem aí não significa que eles não existam. Eles existem. Nesse caso, o A e o B se equivalem a zero. Logo, o centro da circunferência é no centro do plano cartesiano, é na origem. E o raio, professor? Qual é a raiz quadrada de zero? Zero. Professor, o que você está me falando, então, é que a equação do centro, do ponto central do plano cartesiano, sim. Esta equação representa o ponto central do plano cartesiano. Uma circunferência de raio zero, localizada ao centro do plano cartesiano. É uma, não é exceção, mas é algo muito utilizado. A gente fala que é notável. Notável porque isso aqui repete muitas vezes. A pessoa usa muito isso, tá? Vamos ao exercício, então. Então, eu quero que você escreva a equação reduzida da circunferência de centro C e raio R para cada um desses itens. Existe uma equação para A, existe uma equação para B, uma equação para C. Eu vou te dar um tempo bacaninha para você fazer isso e volto para corrigir. E aí 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 Música 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 Vamos corrigir então? Vamos lá, formular as equações reduzidas daquelas circunferências dadas ali? Vamos lá então. Então, na primeira circunferência, se o centro é 3 e 5 como coordenada, nós teremos como A e B na nossa equação reduzida 3 e 5. Lembrar que é X menos A, X menos B, Y menos B, desculpe, Y menos B, A e B. Raio 7, raio 7 na fórmula lá é o raio ao quadrado. Quanto é raio ao quadrado mesmo? 7 ao quadrado é 49. Vamos para a segunda equação então. O centro, 0, 0. Então ele é no centro da circunferência, só que o raio dessa circunferência é 9. Logo na fórmula será X ao quadrado mais Y ao quadrado, porque o A e o B é 0 e 81 é o meu raio ao quadrado, já que o raio é 9. E a terceira aqui, como coordenadas do centro, negativo 2 e negativo 1, olha, fiz de propósito essa coordenada. Quando a tua coordenada é negativa, A aqui na equação ela ficará positiva, porque é X menos A, Y menos B, A ao quadrado somados igual ao raio ao quadrado. Raio 5, logo ao quadrado 25. Muito bem, esse foi para aquecer. Foi bastante aquecimento isso, que é para você ver como constrói a equação. Agora, eu vou retratar aqui um exercício adaptado, que eu busquei de vestibular, para ser mais preciso isso aqui é vestibular, por quê? Considerando a circunferência da bola de futebol com 66 centímetros e usando um referencial cartesiano para representá-la, a sua equação é, eu quero a equação dessa circunferência, considerando o quê? Isto aqui é uma bola, representa uma bola de futebol, que tem a circunferência 66. Use pi igual a 3. Um tempinho para vocês, eu já volto para corrigir. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Muito bem, eu de novo aqui para fechar com vocês o exercício e fechar nossa aula Então, nós temos aqui no exercício E aí 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 igual a 121, porque 121, 11 ao quadrado é 121. A nossa equação reduzida, o padrão dela, que é a ponto de partida. Tudo bem? Parecia pesado o exercício, mas não é. Gente, encerrando a nossa aula hoje, eu sei que aí vocês devem estar falando, não professor, não, professor, não inserce, descabelando, mas vou ter que encerrar hoje. Hoje a gente, só para lembrar, a gente iniciou essa parte de geometria analítica relacionada à circunferência, dando continuidade ao trabalho e resgatamos alguns conceitos da circunferência lá do ensino fundamental 2. Espero você na próxima aula de circunferência.